Olá, amigos do canal, muito bem-vindos! Meu nome é Luiz e hoje temos aqui um toca-discos bem legal, é um modelo da Technics, é um SL23, um aparelho aí com regulagem de velocidade, com muitos detalhes muito bacanas aí, e a gente começa, como sempre, pela parte traseira, observando uma tampa aí novíssima, né, super bacaninha, com dobradiças originais. Tem aqui a etiqueta, né, que mostra que ele é um aparelho japonês, vem o modelinho SL23 e funciona em 120V, 50 ou 60Hz, o gasto é bem pequeno, 3W, né, e ele tem aqui ainda uma etiqueta também aí do passado, eu deixei, né, porque é até meio histórico aí, né. Os cabos, vamos falar dos cabos aqui, ó, cabos de áudio, em muito bom estado e com aterramento aqui, ó, e tem o cabo de força também, bem legal, né, um cabo já, sistema moderno aí, né, mais moderninho, e um aparelho que tá muito, muito bem conservado, como a gente pode observar. Eu vou fazer as conexões, vou ligar, a gente já volta pra testar esse equipamento. Tá aí, gente, SL23 da Technics é muito charmosa, né, toca disso, bem legal, uma picape muito linda mesmo, né, e a gente vê que ela tem essa simplicidade, mas, no entanto, ela tem tudo o que você precisa pra curtir um disco com muita qualidade, e por esse motivo a gente encontra esse aparelho aí em valores até absurdos, astronômicos aí, né, não sei bem, mas caiu no gosto popular, aí no gosto do povo mesmo, e não é por acaso, né, é um aparelho confiável, é um aparelho de baixa manutenção, um aparelho muito bonito, e que toca muito bem também. Tá aí, Technics, o gabinete dele aqui, muito bonito, gostando da lateral, a outra lateral, aqui tem um pequeno detalhe, não é apodrecimento, a capa saiu, né, não tem danos maiores, mas tem esse detalhezinho, a tampa é nova, não tem o que falar, não tem risco, não tem quebrado, não tem nadinha, nadinha mesmo, ela se mantém aí, né, levantada, as dobradiças estão com pressão, estão aí, ó, bonitas também, originais, né, a base tá bem legal, o aparelho conservadíssimo, vocês vão ver comigo em detalhes, a gente vai ver aqui, ó, vocês não sabem o que eu tô procurando aqui, ó, eu tô procurando um adaptador, que eu vi agora, não tem, mas ele vai ter um adaptador aqui, sim, né, já tá no lugar, a gente vai vendo aqui a torre, né, de iluminação, com a discriminação aí, das velocidades em posicionamento em relação ao prato, o prato também tá muito bonito, o prato borrachão aí, ó, bem original mesmo o equipamento, né, com, né, aqui modelinho SL23, é, muitos que eu já vi, né, isso aqui vem muito, muito detonado, essa daqui tá bem novinha mesmo, tem a etiquetinha de fábrica ainda, né, olha que belezinha, uma beleza total mesmo, né, a gente fica encantado, ó, braço em S, o peso tradicional, que vai até em outros modelos de Tecnix, né, agora sim com adaptador, né, pra 45 rotações, não se usa, mas fica bonitinho ali, né, aqui você tem, é, o andeskate, aqui em cima, e você tem aqui a alavanca que levanta ou abaixa o braço, aqui tem outras, outras duas regulagens de velocidade, uma para 33, outra para 45, você ajusta individualmente, né, isso sempre se for só, se for absolutamente necessário, né, essas regulagens a gente não fica brincando, né, aqui, ó, travinha ainda original também, shell, shell é da Tecnix, tá, gente, e tá equipado aí com cápsula e agulha da Shure, né, então, muito bem equipado também, e, então, a gente pode mesmo aí ouvir o nosso disquinho de teste, mas antes eu vou falar, ah, vai tocar com essas caixas de duas vias aqui, já fiz alguns vídeos com essas caixas aqui, aqui eu vou mostrar a outra, caixa simples aí, mas que dá um bom som, e nós vamos utilizar esse Kenwood aqui, é o KA5500, show de bola total também, amplificador que me agrada demais, né, você que tá aí ouvindo nosso vídeo aí, você já pode ir comentando aí, você gosta desse tipo de amplificador, tá gostando da SL23, já conhecia, você já teve a sua experiência com ela, aí fala pra gente, né, esse é um aparelho, gente, Belt Drive, ele é movido a correia, mas ele tem a precisão aqui de, é, com estrobo, né, então, é, junto útil ao agradável, né, o Belt Drive, ele, é, é, é baixa manutenção, praticamente não dá dor de cabeça, mas, ao mesmo tempo, você tem a precisão de um direct aí, é só fazer a regulagem adequada e fim de assunto, né, e aqui, é, você tem ainda a, a possibilidade de escolher a velocidade, então, nessa tecla, você só escolhe a velocidade, tá, 33 ou 45, a rotação mesmo é quando você leva o braço, que vai iniciar aqui a rotação, e ela tem finalização automática também, então, eu vou levantar, vou utilizar o levantador, pra gente não, não tremer, não fazer nenhuma bobagem, vocês viram, ah, ligou, já ligou a torre aqui, de iluminação, ah, e ali, ó, eu até tô vendo que, é, deixa eu ver aqui a velocidade, 60 na última, tá um pouquinho adiantado ali, eu vou dar uma atrasadinha aqui, pra menos, vocês vão acompanhando aí, ó, tão vendo lá os quadradinhos parando, ó, né, ajustou, ó lá, ela tá, vai, não vai, parou, né, tá, então, aí, a gente tá ouvindo com precisão, né, isso aí, às vezes, desregula, principalmente, quando alguém vai fazer limpeza, passa pano, acaba desregulando mesmo, eu vou baixar aqui, a teclinha, né, ó, e vamos ouvir o nosso disco de testes. Com estalinho e tudo, hein, ó, que show! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Bom, já fizemos quase tudo, falta apenas o retorno automático para a gente finalizar. Então, vou baixar o volume aqui, então, você quer trocar de faixa, você vem aqui, muda de faixa, desce, né? Mas a gente já vai por aqui na finalização, para a gente ver o retorno automático, como é que funciona, tá? Aí está no finzinho da faixa. A gente vê como o mecanismo, a gente ouve, né, como o mecanismo arma aí e vai para o descanso e faz o desligamento, tá? Aqui eu vou colocar em 45, apenas para o pessoal ver, né, que também funciona o disco rodando maior velocidade lá, tá? Então, aparelho super legal, SL23. Eu gosto bastante, né, pela sua simplicidade, mas ao mesmo tempo tendo tudo o que precisa aí para curtir um som de qualidade. Eu vou ficar por aqui, agradeço sempre a vocês, um grande abraço a todos, dá o seu joinha, compartilha, se inscreve e a gente se encontra no próximo vídeo, se Deus quiser, um grande abraço. Até lá!